Música Senhoras e senhores, bom dia. Solicitamos a gentileza de ativar o modo silencioso dos seus celulares para que a gente possa começar a apresentação. Ainda está? Paulo Passos é o primeiro. Para o início dos trabalhos, convidamos o moderador, o promotor de justiça do Estado de São Paulo e membro auxiliar da presidência do Conselho Nacional do Ministério Público, Michel Bentejani Romano, para fazer apresentações no Espaço MP. Obrigada. Bom dia a todos os senhores. Nós apresentamos aqui, hoje, fazer a apresentação do Espaço MP, doutor Paulo César dos Passos, doutor Eduardo Barreto Fontes. Por favor. Doutora Anne Andrade. Vamos iniciar a apresentação do Espaço MP pelo doutor Paulo César dos Passos, promotor de justiça do MP do Mato Grosso do Sul, atualmente chefe de gabinete da Procuradoria Geral de Justiça, mestre e doutor em Direito Penal. Esse Espaço MP, na verdade, é uma nova forma de apresentação de projetos feitos pelos Ministérios Públicos, um espaço que o Conselho Nacional do Ministério Público propicia, além do banco de projetos, para apresentar os projetos, com a premiação que ocorreu ontem, fazer apresentação de experiências, apresentações com experiências feitas pelos Ministérios Públicos, como algo que efetivamente vale a pena ser difundido na busca da integração entre todos os Ministérios Públicos. Passo a palavra, portanto, ao doutor Paulo César dos Passos, para a apresentação do Espaço MP. Bom dia a todos. Queria cumprimentar aqui o doutor Michel, o doutor Eduardo, a doutora Anne. Parabenizar o Conselho Nacional do Ministério Público por essa iniciativa. Permite que nós possamos comungar experiências, dividir ideias, e talvez, preservando as nossas independências, as nossas diferenças, trilharmos um caminho comum para a transformação do Ministério Público cada vez mais em um órgão mais forte, mais coeso, e que tenha efetivamente um planejamento estratégico, dividindo boas práticas e boas experiências. Queria cumprimentar aqui os servidores do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, que, sem eles, é o que eu sempre digo lá, sem os servidores, talvez nós não tivéssemos a nossa instituição. Se nós, promotores e procuradores, trabalhamos em prol da sociedade, os servidores trabalham em prol da sociedade, em prol dos membros da instituição, e conseguem formar um corpo, muitas vezes invisível, mas que é fundamental para que atinjamos a nossa consecução do bem comum de todos. Então, meus cumprimentos e, em especial, a minha gratidão por me suportarem já há quatro anos lá na Procuradoria-Geral. Bom, o projeto que a gente veio trazer aqui, conversar com os senhores, é um projeto que buscou a aproximação da Procuradoria-Geral com o promotor e o servidor do Ministério Público. Eu venho de um Estado, Mato Grosso do Sul, que é um Estado pequeno na federação. Temos menos de três milhões de habitantes, mas temos uma... Está vivo o microfone. Mas temos uma particularidade. Fazemos divisa com a Bolívia e fazemos divisa com o Paraguai, divisa seca. Temos peculiaridades que outras unidades da federação não têm. Temos um grande problema com a criminalidade organizada. Temos, muitas vezes, promotores colocados em região da fronteira, a 500 quilômetros da capital, com alguma dificuldade em relação à própria segurança e o próprio modo de trabalhar. Para os senhores terem uma noção, nós temos uma comarca, um município chamado Coronel Sapucaia, que, de um lado é o Brasil, de outro é o Paraguai. Há seis anos não tem delegado de polícia. O último delegado que estava lá morreu em menos de uma semana. E esse é o local que os membros do Ministério Público têm que trabalhar com essas dificuldades. E qual foi a ideia desse projeto da Procuradoria Geral próximo ao membro do Ministério Público? Identificar realidades, valorizar o promotor de justiça, valorizar o servidor, e entender que a administração superior do Ministério Público não é um ente abstrato, que, muitas vezes, o membro do MP e o próprio servidor conhecem por ouvir dizer ou pelo site da instituição. Então, nessa ideia de valorização... Deixa eu ver como é que faz para mudar aqui. Então, esse projeto, ele teve a ideia de procurar dinamizar essa política de integração, essa política de atuação. E por que isso acontece? Porque, no nosso Estado, em que pese essa dificuldade de região de fronteiras, todas as comarcas possuem sede própria. No Estado de Mato Grosso do Sul, cada comarca tem a sua sede, tem a sua estrutura, tem o seu corpo de servidores, o seu corpo de assessoria jurídica para os membros do Ministério Público. E agora estamos terminando de estruturar uma política de planejamento estratégico. E está aqui o Taada, que é o nosso secretário de Planejamento Estratégico, para atingir aos membros da instituição. Então, qual era a ideia do projeto quando nós chegamos lá na Procuradoria? Entender a comunidade e o modo como o promotor se relaciona. O Procurador-Geral de Justiça, por vezes, até porque nós temos uma instituição extremamente democrática, se comunica muitas vezes, ou visita muitas vezes as comarcas, as promotorias de justiça, em época de eleição, para entender o colega e pedir voto. E nós tivemos uma ideia de compreender o diálogo desse promotor com a sociedade. A maneira como nós nos relacionamos entre membros da instituição, com as nossas diferenças, com as nossas peculiaridades, mas que demonstre, efetivamente, uma ideia de pertencer a uma instituição. A uma ideia de pertencer, efetivamente, e ser respeitado enquanto membro do Ministério Público, seja promotor, seja servidor. Essa aproximação da administração com os órgãos de execução, com as promotorias de justiça, e também com a entidade classista, porque a associação de classe também foi chamada para participar dessa construção, ainda que, por vezes, associação e procuradoria geral não comunguem das mesmas ideias acerca de alguns pontos, é indispensável que nós possamos ter um diálogo construtivo entre os diversos setores da instituição. As nossas diferenças, e esse era um dos pontos fundamentais do projeto, as nossas diferenças de pensar, de entender o Ministério Público, de ver como nos relacionamos com a sociedade entre nós, não pode ser um fator de fratura institucional, não pode ser um fator de desunião institucional. O debate democrático, intenso, ríspido, por vezes, não pode descambar para o desrespeito. Jamais. E digo isso porque nós vivemos no Ministério Público do Mato Grosso do Sul uma experiência bastante complexa e ruim para a nossa instituição. Nós temos um procurador geral de seis anos atrás que hoje está afastado das suas funções de execução, que nós tivemos que ajuizar uma ação de perda de cargo, ações de improbidade. Nós vivemos no meu estado há seis, sete anos atrás uma grande mudança institucional. E isso nos fez perceber a necessidade dessa consolidação do diálogo institucional. Então, a ideia desse projeto era essa. O objetivo desse projeto era aproximar a administração das procuradorias e promotorias de justiça do Estado de Mato Grosso do Sul. Mais ainda, valorizar todos os procuradores e promotores de justiça na sua atividade fim. muitas vezes nós não entendemos, e digo isso porque estou no gabinete já há mais de quatro anos, muitas vezes nós não entendemos as dificuldades de determinado promotor, de determinada promotoria, de determinada situação. porque, respeitando as diferenças regionais que temos, é completamente diferente analisarmos um problema dentro do gabinete da Procuradoria-Geral, de, por vezes, tecermos críticas a determinada forma de atuação de um colega, do que entender a realidade que ele vivencia, aquilo que ele trabalha, as peculiaridades do município dele. E essa é uma obrigação de toda a administração do Ministério Público. Se queremos planejar, se queremos crescer, se queremos unificar, respeitando, eu digo sempre, a independência funcional, temos que entender o mundo, o meio, o local em que este membro do Ministério Público vivencia, que ele realiza as suas atividades e que ele dialoga com a sua comunidade. Então, um dos objetivos do projeto foi esse, identificar e buscar soluções para os principais problemas de cada região, destacando as suas peculiaridades. E eu digo isso porque eu já falei aqui, porque meu estado é muito desigual. Eu pego uma região, a região do Bolsão, que faz divisa com o estado de São Paulo, Três Lagoas, por exemplo, que é hoje a terceira cidade que mais cresce no Brasil. Três Lagoas, hoje, é o município do Brasil que tem a maior indústria de celulose. É uma região que cresce assustadoramente, em que os problemas são absolutamente dispares da região norte do meu estado, que faz divisa com Goiás e Mato Grosso, onde só se vive de pecuária e onde ainda existem alguns coronéis que detêm o poder político e econômico da região. E que é absolutamente distinta da região sul do meu estado, que faz divisa com o Paraguai e o Paraná, onde nós temos o crime organizado, onde nós temos facções criminosas que vieram do Rio, inclusive a facção criminosa comandada pela época pelo Fernandinho Beramar, que colocou do lado do Paraguai uma indústria, vamos dizer assim, do tráfico da maconha. E digo isso porque fiz o julgamento dele, fiz o júri dele, que ele, no mesmo dia, mandou matar todos os desafetos em três cidades diferentes do estado, dois presos e uma família toda, inclusive com criança de cinco anos, e dizia claramente todo o tráfico de maconha é por aquela região no meu estado. E como entender a realidade daquele promotor de justiça, daquela promotora de justiça, daquele servidor que convive naquela comunidade, no mercado, no açougue, com pessoas que são criminosas, mas que estão inseridas na sociedade. Então, essa era a ideia de entender, de visitar os colegas promotores, os servidores do Ministério Público. Então, dentro dessa ideia, nós visitamos as comarcas, visitamos os promotores, identificamos problemas, mudamos plantas de construção das sedes das promotorias de justiça, desenvolvemos atividades com eles, e possibilitamos, dentro dessa ideia, talvez, aquilo que foi mais caro para todos nós. Aquele sentimento do membro e do servidor de ser valorizado, de pertencer a algo que realmente importa. E que mais? Pertencer a uma instituição que é absolutamente comprometida com a transformação social. Uma instituição absolutamente comprometida em fazer real, na medida do possível, as promessas que a Constituição Federal traz. Aquilo que nós idealizamos enquanto homens e mulheres, quando entramos no Ministério Público, aquela chama que, às vezes, com o passar do tempo, acaba se apagando pelas desilusões institucionais, pelas dificuldades, enfim, pelo fluxo inexorável da vida, tem que ser reavivada, tem que ser trazida à tona novamente. E essa era uma das ideias do programa de se aproximar com o membro e com o servidor do Ministério Público. Mas, nós andamos nesse, em quase um ano, às sextas-feiras, às segundas-feiras, mais de 6 mil quilômetros pelo nosso Estado. Conhecendo a realidade, as estradas, as comarcas, as pessoas, que trabalham e convivem com os nossos promotores e os nossos servidores. E isso também nos possibilitou mudar o modo de encarar as nossas deliberações institucionais. Dentro dos gabinetes, quando pensamos a instituição, quando planejamos a instituição, trabalhamos com números, trabalhamos com ideais, institucionais, mas, não podemos deixar de levar em consideração o ser humano, seja ele o membro, seja ele o servidor, seja ele o homem ou a mulher ou a criança, que serão, ao fim e ao cabo, os destinatários da nossa atuação. Então, esse projeto nos fez sentir o promotor, sentir o servidor, nos aproximarmos deles e pensar o Ministério Público de forma diferente. A experiência, ou essa experiência, permite, ou permitiu, que nós víssemos de um modo bem diferente cada membro da instituição. somos um Ministério Público pequeno, é verdade, temos 221 membros na minha instituição, é mais fácil fazermos isso no âmbito desse Ministério Público, mas a experiência, ela deixa, ou esse projeto, pelo menos ao meu sentir, deixa como uma ideia que a administração jamais pode prescindir de ver em cada membro da instituição e em cada servidor o elemento humano. Em cada cidadão destinatário da nossa atuação, um ser dotado de dignidade, e que merece a nossa atenção, e que merece que a administração do Ministério Público, qualquer que seja o seu ramo ou Estado, deite o olho sobre elas. Antes de terminar, eu queria aqui fazer uma homenagem a um colega, o Dr. Paulo Ishikawa, que ontem ganhou um prêmio de primeiro lugar em uma das áreas, que encarna aquilo que eu disse aqui, esse ideal, essa chama, essa paixão pela nossa instituição. e nós só podemos amar aquilo que nós conhecemos. E se nós só podemos conhecer quando nós saímos do gabinete e vamos entender o homem e a mulher, sejam aqueles que pertencem à nossa instituição, sejam aqueles a quem os nossos trabalhos são destinados. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Paulo Passos, pela apresentação, pelo trabalho feito no Mato Grosso do Sul. Passamos agora à apresentação do Dr. Eduardo Fontes, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal de Sergipe, concluído em 1987, pós-graduado em Especialização em Direito Público, promotor de Justiça do Ministério Público de Sergipe, atualmente secretário executivo do GNDH, Grupo Nacional dos Direitos Humanos do ano de 2014. Vou fazer a apresentação da mesma forma da economista Anny Andrade, analista de planejamento e orçamento do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios desde 2005, desde 2008, à frente da sessão de acompanhamento de custos. Passo a palavra ao Dr. Eduardo Fontes e já me peço desculpas que vou ter que me ausentar da mesa em razão do trabalho na presidência. Bom trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Michel. Eu queria cumprimentar antes a mesa, o Dr. Paulo Passo, a Dra. Anne, que eu tenho o prazer de conhecer agora. e já de logo digo da minha admiração, você tem o mesmo nome de minha nora, muito querida também. Nós trouxemos lá de Sergipe esse projeto do Censo Social que implantamos com a gestão do atual Procurador-Geral que deixa o cargo agora no mês de novembro. Foi uma ideia capitaneada por ele, trazida e capitaneada por ele inicialmente, vinda de um outro projeto também da autoria dele que era o Censo Educacional. Nós evoluímos esse projeto do Censo Educacional para o Censo Social trazendo a mesma ideia do Censo Educacional para uma prospecção maior em toda a comunidade. O Censo Social, na verdade, tinha como motivação uma averiguação das comunidades visitadas. Eu não... Me perdoe. Aqui mesmo? Isso? Do lado. Do lado. O amarelinho aí não consegue ver direito. A resolução está um pouco alterada. Mas, enfim, o objetivo, a motivação desse projeto, na verdade, era a gente diagnosticar nas localidades visitadas e escolhidas previamente todos os ramos, todos os problemas, possíveis problemas existentes nos ramos de atuação do Ministério Público. Então, nós escolheríamos uma localidade para prospectar os problemas de meio ambiente, de saúde, de segurança pública, de urbanismo, possivelmente também questões de improbidade administrativa, dependendo da localidade escolhida. Enfim, a gente levar o Ministério Público para uma comunidade, mas para prospectá-la por completo. Não esperar que a comunidade nos procure, mas sim procurar a comunidade para ver e diagnosticar determinados problemas. A resolução melhorou. E, com isso, o escopo do projeto teve justamente essa ideia bem presente, que era levar o Ministério Público através de todas as suas promotorias, como hoje em Sergipe nós temos vários centros de apoio, essas promotorias tinham as vinculações a cada centro de apoio. Então, era uma atividade do centro de apoio conquistando as promotorias para prospectar as comunidades. E ali naquela comunidade colher todas as informações de problemas eventualmente existentes para poder a gente, a partir do diagnóstico feito, traçar as ações que devem ser implementadas para corrigir e resolver efetivamente os problemas. Não necessariamente, aliás, muito ao contrário até, a visão nossa não era de ações judiciais, mas ações ministeriais como um todo para resolver com efetividade os problemas. Ao longo do tempo, nós fomos percebendo, e era uma brincadeira que eu até fazia lá no Ministério Público, que, para mim, pelo menos, o crime compensava, porque mantinha o meu emprego. eu era da área criminal, puramente área criminal. Há pouco tempo atrás, há quatro anos atrás, eu ainda estava como promotor do júri. Então, a visão minha era estritamente criminal. A ação do Ministério Público era do promotor de ponta de lança, mas o promotor criminal. Das áreas extrajudiciais, para mim, eram de só menos importância, não tinham, efetivamente, relevo. E comecei a trabalhar nessas outras áreas e vendo da importância que se tem de resolver problemas com efetividade sem processo. Que isso, para mim, foi realmente uma coisa que veio a me dar uma satisfação profissional muito agradável. Nas áreas extrajudiciais, como o próprio nome chega a dizer, nós não... 99% dos casos, a gente não consegue resolver se entrar com a ação. Você não consegue mudar a política pública com a ação. Você consegue até interditar um lixão, mas você não consegue mudar a política de meio ambiente daquele município ou daquele estado porque interditou um lixão. Então, o censo social teve muito esses objetivos. Com os recursos e envolvimento do projeto, nós envolvemos diretamente todo o Ministério Público. Do procurador-geral ao servente, nós tivemos o envolvimento deles. Por quê? Porque, efetivamente, você deslocava toda a estrutura do Ministério Público para a comunidade escolhida para poder fazer um diagnóstico. Então, nós estávamos numa relação de proatividade, tínhamos que, efetivamente, ter toda essa presença ministerial. não era simplesmente o promotor daquela comunidade ou os promotores envolvidos na comunidade quando a gente tinha mais de uma promotoria de justiça, mas sim todo o Ministério Público. Então, o projeto se implantava na localidade como se fosse uma festa mesmo, uma festa de chegada e apresentação do próprio Ministério Público. E aí, o envolvimento geral de todo o Ministério Público, não só das promotorias. As fases do projeto, nós traçamos... Acho que eu fui além. Não, eu estou querendo voltar. O projeto, na verdade, ele foi dividido em três fases. Nós fazemos um pré-senso, o senso e o pós-senso. O que é isso, na verdade? Bom, o pré-senso, nós escolhemos a comunidade ou o município, porque nós temos municípios pequenos que podem ser atingidos de uma vez só por esse projeto, há exemplos de bairros com a mesma população. Então, nós identificamos, escolhemos a comunidade e começamos a trabalhar essa pré-fase do senso, especificamente, que é um processo de conquista da sociedade. Então, a promotoria vai visitar todas as entidades não governamentais, vai visitar as entidades religiosas, vai conquistar os agentes de saúde para serem agentes ministeriais nas visitas que vamos fazer e marcamos uma data, inclusive, para fazer uma ausculta inicial dessa comunidade. propaganda rolando na comunidade, promotor de justiça dando N entrevistas em rádio e televisão que tenha abrangência para aquela comunidade, para difundir a ideia do censo e a data que vai ser realizada especificamente o censo. No dia do censo social, nós comparecemos novamente a comunidade e aí todos os promotores, todas as promotorias, melhor dizendo, vão escutar não individualmente, como nós fizemos um trabalho de conquista coletiva, a preferência, inclusive, é que a gente faça essa oitiva no dia do censo social, também das entidades representativas, religiosas, associativas, não governamentais, enfim, as microcélulas, as macrocélulas, aliás, da sociedade que vão trazer para a gente os problemas que eles próprios estão vivenciando ali. Então, se há um problema de insegurança, vamos tentar diagnosticar. Se há um problema de saúde, de mau atendimento, por exemplo, dos hospitais ou postes de saúde, vamos discutir isso também. E se há problemas de meio ambiente, enfim, todos os problemas das áreas de atuação do Ministério Público são trazidos ali, diagnosticados, e a gente agora começa, após, com esse diagnóstico, melhor dizendo, a gente faz o pós-senso, que é um relatório de cada promotoria, e aí já as ações a serem implementadas. Nós vamos ao município, nós vamos ao Estado, aos gestores públicos, para através de instrumentos não judiciais, os judiciais são os de última posição, tentar resolver ou pelo menos escalonar a solução de problemas. No senso educacional, que está embutido no senso social também, é que a gente tem uma atuação numérica muito maior, porque, como eu disse, o senso social como um todo, ele prevê, ele prestigia as mensagens vindas da sociedade já um pouco organizada, através das associações, das igrejas, enfim, todas essas células da sociedade, que já são congregações, na verdade. O senso educacional, não, a gente ainda manteve dentro da estrutura do senso social, mas nós fazemos um senso verdadeiro mesmo, como o IBGE faz. Nós visitamos as casas daquela comunidade, cerca de 2 mil a 3 mil residências, pelo menos, usando os alunos das escolas públicas daquela região, daquela comunidade, que são os recenseadores, fazendo perguntas que foram escalonadas, foram sugeridas, inclusive, pelo pessoal técnico do IBGE, para a gente poder verificar evasão escolar, para a gente verificar índices de analfabetismo, problemas como, por exemplo, inexistência de registros da pessoa física e natural, enfim, nós diagnosticamos essa parte que está mais presa à escola, para poder também trazer ações concretas, levar soluções concretas para o poder público. Com esse trabalho do Censo Social, nós conseguimos construir, numa parceria entre a iniciativa privada, o município de Aracaju e o Estado de Sergipe, a maior escola pública hoje que tem numa determinada área, que era uma área extremamente problemática de invasões, que hoje tem ganho, inclusive, prêmios nacionais e internacionais. Os alunos dessa escola já estão sendo premiados com redações, têm feito, inclusive, viagens internacionais para participarem de maratonas de matemática, isso tem trazido um prazer muito grande para a gente. E foi justamente a partir desses levantamentos do Censo Educacional. em termos numérico, como eu falei que nós temos um atendimento coletivizado, os senhores vão ver que o atendimento específico é diminuto em termos numérico. Eu tenho, no período de um ano, que isso aqui foi, aliás, nas seis etapas que nós fizemos do Censo, eu tive o atendimento de 282 pessoas, porém, essas pessoas, na verdade, são representantes de comunidade. Então, você potencializa esse atendimento, multiplica exponencialmente esse atendimento, quando você vê, na verdade, o sistema de monitoramento que a gente criou para verificar o que há de resultado, de resultante, aliás, a partir dessas visitas. Há um errinho aí no termo de ajustamento e recomendações, que na verdade são 35 e 34, o template quando eu mandei, só agora foi que eu vi que estavam errados, mas nós tivemos de visitações a residências, 8 mil residências, nessas seis etapas que foram escolhidas aqui, tivemos apenas 12 ações civis públicas, mas como todos nós temos bem noção disso, uma ação civil pública atinge um número incomensurável de pessoas e de problemas a serem resolvidos. Quando você aciona o Estado ou algum ente público para resolver uma questão de política pública através de uma ação civil pública, na verdade, você está beneficiando uma comunidade como um todo. a partir do censo social, que nós, eu pretendo até exibir um videozinho aqui no final, que foi na cidade de Maruim, nós conseguimos coletar prova para uma única ação civil pública, mas foi um dano ambiental causado numa comunidade que não atingia um bairrozinho, atingia uma comunidade como um todo, um município como um todo, era um município de uma zona canavieira e que ainda se praticava a queima da palha de cana, contrária a todas as leis ambientais, mas que nós entramos com a ação e imediatamente o desembargador caçou a liminar, proibindo a queima, dizendo que aquela comunidade já estava acostumada à queima da palha de cana. E jocosamente se tratava até a questão como se fosse uma questão particular. Meu pai tem uma fazenda neste município e alguns dos judiciários chegavam até a brincar, não, isso tudo é para privilegiar a fazenda do teu pai. Pelo amor de Deus, calma, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Meu pai nem reside lá, nem planta cana, então não tem problema nenhum. Mas o senso social, quando a gente fez a etapa de Maruim, a gente conseguiu mobilizar a sociedade de tal ordem que a Câmara Municipal realizou duas audiências públicas, a Câmara Municipal foi que coletou os depoimentos de toda a comunidade e nos remeteu e esses depoimentos se viram de prova para a ação civil pública que no final a gente conseguiu a caçação da caçação da liminar e a proibição enfim da queima da palha de cana. Então a gente vê que a potencialidade de uma ação civil pública ela é muito grande, ela atinge um número muito grande de pessoas até inimaginável. e os termos de ajustamento e as recomendações tinham o mesmo sentido, era uma solução escalonada para determinados problemas do tipo visita-se uma comunidade imaginando que por ser uma comunidade praeira, uma comunidade que não tem maiores ambições de diversões com equipamentos públicos, não se precisa de praças. e aí a comunidade responde não, eu tenho a praia me divisto com minhas canoas mas eu quero uma praça pública eu quero um equipamento público também para diversão e eu preciso de um cemitério coisa que a gente não imaginava até porque aquela comunidade já tinha um chamado cemitério dos náufragos a gente achava que aquilo ali era um ponto que estava corrigido no entanto a comunidade nos deu esse resultado e que a gente foi ao município para poder construir a solução escalonadamente que é claro que com a ação você não consegue efetivamente chegar a tudo isso. Bom, dos resultados alcançados nós tivemos seis etapas realizadas de 2011 pra cá nós realizamos as etapas mais ou menos numa periodicidade de quatro a cinco meses mais ou menos isso tivemos cinco na capital nos bairros menos populosos e supostamente mais problemáticos e tivemos na cidade de Maruim um evento que eu gostaria que o colega ali, operador pudesse exibir o videozinho que foi justamente esse censo que nos trouxe muito prazer. Obrigado. Reduzindo o toque e senso aí. Marmin, localizada a cerca de 30 quilômetros de Caracaju, a cidade foi escolhida para ser a primeira que chegou do Estado a receber o censo social do Ministério Público de Sergipe. Inspirado da experiência do censo educacional, o projeto do censo social pretende aproximar ainda mais o Ministério Público da população sergipana, fazendo o mais conhecido e atribuente nas comunidades. O censo social está dividido em três fases distintas, o pré-censo, o censo e o pós-censo. Na primeira fase, o pré-censo são divididas as comunidades a serem visitadas, as áreas de atuação de cada promotoria e realizada a divulgação do evento. Na segunda fase, durante o censo social, são feitos relatórios das ocorrências a serem tratadas e, por fim, o pós-censo será passado um plano de ação com as medidas a serem tomadas para resolver os problemas detectados. No dia 1 de outubro de 2011, o Ministério Público realizou o pré-censo com a finalidade de identificar os problemas da comunidade e preparar a equipe de procuradores e promotores de justiça para o censo social. A reunião foi presidida pela promotora de justiça da cidade de Paruim, doutora Cecília Nogueira de Maranhense, e também coordenador do censo social com o promotor de justiça, doutor Eduardo Marquinhos Renato Lapontes. Participaram também o prefeito de Marinho, Gilberto Moinar, o presidente da Câmara de Vereadores, Moacir Mota, diretores de várias escolas, polícia unidade, vigilância unidade, representantes de órgãos estatuais e municipais e da sociedade de Maranhense. Todos foram encorajados a participar ativamente do censo. A gente está num regime democrático e o Ministério Público, representando a sociedade constitucionalmente, vem, através deste meio, com uma oportunidade de escutar as pessoas que a quererem na cidade de Maranhense. Durante a reunião, as reencavações foram expostas e atuizadas e usados em que a pessoa não precisa a nossa área de frente para que, do dia do censo social, pudessem facilitar o trabalho das equipes externas. Os repartidos para o censo foram a terra. As equipes técnicas se mobilizavam para transformar o colégio do Dr. Alcides Pereira num centro de operações onde os promotores de justiça trataram das questões sociais levantadas, buscando respostas práticas. do dia 4 de novembro de 2012, procuradores, promotores de justiça, autoridades estaduais e municipais, lideranças e outros membros da sociedade magnense, se fizeram presentes neste exercício cidadão. As diversas protagonistas do Ministério Público esclareceram dúvidas sobre as demandas dos cidadãos na parte de saúde, educação, meio ambiente, urbanismo, direitos humanos e do consumidor, dentro de outras. Paralelamente, aconteceram as reservações finais, palestras educativas para pessoas da terceira idade e treinamento aos estudantes licenciadores que de casa em casa verificaram se havia crianças fora da escola. Em todas as questões eu encontrei uma adolescente que não ia para a escola. Há três anos eu estava sem fazer a quietidão da minha filha e hoje, graças a Deus, com essa equipe eu consegui. Outras equipes espertas do Ministério Público estavam em ação das ruas. Uma delas Vitoriava não tratou os abandonados, possíveis forcos de depores de doenças. Aqui serve de abrigo para marginais, para uso de drogas e uma travante é a questão da proliferação de escorpiões, cobras. No caso do terreno que não tem explicação é uma vez da empresa. No caso de onde isso me mora com isso na história seria adotar uma feita para deixar restaurado, porque é o patrimônio da cidade de Madrid. Uma coisa é a gente trabalhar com um achismo, sem os dados reais nas mãos. Outra coisa é a gente entrar dentro do município, conversar com as pessoas, saber realmente a realidade de que cada família e cada família que está vivendo. E aí sim a gente conseguir pensar nas políticas públicas com dados reais. Foi com a experiência que nós adquirimos com a realização do Censo Educacional na busca por crianças e adolescentes que estivessem fora da sala de aula que nós tivemos agora toda a estruturação necessária para sabermos também para fazer um diagnóstico nas diversas outras áreas sociais. Então é realmente a busca pela solução através de termos de ajustamento de condutas, através de ações e serviços públicas, através de todos os encaminhamentos pertinentes. A sociedade ajuda a fazer o diagnóstico do problema juntamente com o Ministério Público e a sociedade e o Ministério Público juntamente com os órgãos públicos participam também da solução desse problema. O saldo do Censo Educacional foi bastante positivo. Os objetivos foram satisfatoriamente alcançados graças à integração do Ministério Público e dos demais poderes. Dessa forma se contalece a democracia e se concorda cada vez mais o papel do Ministério Público como parceiro da sociedade. Bom, esse foi o Censo de Maruim que nós fizemos, foi o único que nós fizemos no interior dada a dificuldade até de logística e que nós percebemos pontos fortes é a participação de todos os membros e servidores do Ministério Público com a conquista da participação social, melhor dizendo, muito intensa. O único ponto fraco na verdade que a gente identifica nesse processo é que muitas vezes a gente não consegue uma escola pública que consiga abrigar toda essa grandiosidade na verdade da festa para a gente poder deslocar a estrutura. Mas do resto foi e está sendo muito empolgante essa parceria do Ministério Público com a sociedade que cada vez mais a gente se irmana para soluções. Obrigado, doutor Eduardo. Parabenizo pela apresentação e pelo trabalho realizado. Nós estamos com o tempo bastante apertado, mas eu vou passar para a minha colega Anne. Tive o prazer de conhecer na semana passada numa visita técnica do Conselho Nacional aqui no MPDFT. Então, lhe passo a palavra para fazer sua apresentação. Bom dia. Cumprimento os membros da mesa, todos presentes. E vou falar de uma maneira mais sintética, até porque discutimos ontem de uma forma mais técnica lá na sala. Então, eu vou começar falando aqui. Como é que eu faço aqui? Eu vou passando. Deixa ele colocar aqui a apresentação. Bom, eu vou dando a primeira a primeira apresentação. Eu vou adiantando aqui enquanto ele coloca. É sobre um panorama geral da legislação sobre o que é custos. Eu vim falar sobre a experiência de custos no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Vamos ver aqui. Bom, deixa eu ir falando um pouco aqui enquanto coloco aqui. o primeiro slide é falando sobre a legislação, a Lei 4320, que já aborda a necessidade de custos até hoje em dia, que ontem o colega Gilmar falou sobre as principais portarias da STN, falando também sobre a necessidade da implantação de custos. Então, eu gostaria até de parabenizar o CNMP, que está dando um reforço nessa implantação de custos para todo o Ministério Público. lá aqui no MPDFT, esse é um trabalho feito em equipe. Aqui nós estamos representados pelo chefe do departamento, que é o Muniz, que está ali conosco, o chefe de divisão, que é o Jorge, que está ali, a secretária executiva, que é a Luciana, e todos nós trabalhamos juntos nesse projeto. e ele nasceu, na verdade, como a gente colocou, ele não é o projeto ideal, na verdade, a gente criou a sessão de acompanhamento de custos com o intuito de apurar, de chegar para a sociedade e dizer qual é o custo social do Ministério Público. E a gente queria mostrar esse valor para a sociedade. O Ministério Público tem um valor, e qual é esse valor? Foi com esse questionamento que a gente começou a surgir essa ideia de a gente apurar custos. Daí surgiu a questão, a sessão, e aí a gente começou a trabalhar em torno disso aí, começar a apuração por itens de despesas, itens de custo, corrigindo, porque é uma diferença entre custo e despesa. Custo é aquilo que realmente ele é utilizado no produto final. Despesa é aquilo que você pode tirar e não vai fazer falta para o Ministério Público. Por exemplo, comunicação. Não é que não vai fazer falta, faz falta. Deixa eu corrigir, faz falta. Se alguém tiver aqui da área de comunicação, vai. Mas, assim, é algo que interfere lá no produto final. É mais ou menos isso. Então, nós começamos com, apurando, folha de pagamento, remunerações, em geral, que são remunerações de membros, de servidores, que isso aí representa cerca de 80%, digamos assim, do número do percentual de pagamento, do percentual de custos do Ministério Público. Qual é a metodologia que a gente utiliza? Vou recorrer aqui ao backup. Qual é a metodologia que nós utilizamos? A metodologia foi também por consenso, que é o rateio direto por um metro quadrado de área ocupada. O que é isso? Nós utilizamos, pegamos o Ministério Público, pegamos as unidades do Ministério Público, dividimos por unidades da área meio e unidades da área fim, pegamos o organograma do Ministério Público e daí a gente identificou. No organograma tem algumas unidades da área meio, como é o caso da Secplan. Ah, beleza, aqui está melhor agora. Bom, aqui a legislação que eu já passei por, não vou mais, a metodologia que eu estou falando, que é o rateio direto, os itens de custos, o que são esses itens de custos que nós fazemos apuração. Seria a remuneração de servidores, subsídio de membros, energia elétrica, cursos, entre outros. Aqui tem pós-graduação, contrato, são itens que nós consideramos relevantes para fazer apuração dos custos. As unidades apuradas, são todas as unidades da área meio e as promotorias de justiça com sede própria. Isso foi um projeto piloto que nós escolhemos para começar a apurar custos. Nós não apuramos 100% dos custos ainda, apuramos em torno, hoje, atualmente, em torno de 60%, 58% para ser mais preciso. A period... Deixa eu voltar aqui. A periodicidade, apuração de custos é mensal com a publicação quadrimestral do relatório de acompanhamento de custos. A gente publica na intranet. Aqui está um exemplo de um item de apuração do custo de energia elétrica. Aqui estão as unidades que nós apuramos aqui da área meio, que é tecnologia da informação, orçamento de finanças, arquitetura, saúde, documentação e informação. A partir daqui são as áreas fins, as promotorias. E aqui é o custo quadrimestral. E aqui é um exemplo só do custo de energia elétrica. A gente faz, nós fazemos para cada um deles, cursos, pós-graduação, folha de pessoal, para cada um desses itens de despesa, essa apuração. Aqui é o total do custo da área meio. Nós separamos a área meio da área fim. Eu vou fazer um parênteses aqui, que tem uma colega aqui da Secplan. A Secplan está aqui no meio da área meio, digamos assim, porque nós fazemos uma distinção entre a atividade da área da Secplan. A Secplan, na atividade dela, ela é considerada como atividade meio. Nós consideramos apenas a área fim as promotorias. não olhamos o organograma, mas a gente vai pela atividade que a unidade desenvolve. Bom, aqui está o número de atos praticados por unidades, por promotorias. Esse dado aqui, ele é fornecido pela Corregidoria Geral do Ministério Público, pela sessão de estatística. Esses atos praticados, eu vou pegar uma cola aqui, eles são os feitos internos e externos, as ações criminais, civis instauradas, atendimento ao público, manifestação dos atos, plenários dos júris. Eles fazem a consolidação desses atos praticados. Nós utilizamos essa informação, porque ela é uma informação gerencial. Aqui tem o total do número de atos praticados. Nós vamos criar aqui, criamos um... Deixa eu virar aqui. Ui. Ai, meu Deus, voltei demais. Esse valor aqui, total da área meio, nós criamos um índice de produtividade. Pegamos esse valor total da área meio e dividimos por esse valor total do custo do ato praticado. E chegamos a esse valor aqui. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Chegamos a esse valor aqui, que é o custo da área meio. Então, esse custo aqui, que somamos de custo meio, é o custo total da área meio, dividido pelo número total de atos praticados do Ministério Público. Daí, nós individualizamos todos os custos de cada promotoria. Esse custo aqui, dessa promotoria da infância, aqui dentro está incluso energia elétrica, pagamento de pessoal, estagiários, todos aqueles itens de apuração que nós apuramos. Aqui está o número de atos praticados. Nós fazemos uma relação entre o total de custos com o número de atos praticados e chegamos a um custo que chamamos de custo fim. para o entendimento desse relatório, nós tomamos esse custo meio como a área, entendemos que a área meio, ela dá um suporte para a área fim. Então, as promotorias teriam que subsidiar esse custo. Então, para chegar nesse custo total da área fim, a gente somou esse custo da área meio ao custo da área fim para chegar ao custo individual de cada promotoria. Foi aí que a gente chegou ao custo da promotoria da infância, individualizado. O custo da promotoria de Itaguatinga, individualizado. E esse custo ficou rateado para todas as promotorias. Ele está rateado pelo todo o Ministério Público, porque a gente dividiu por todo o número de atos praticados. E aqui, a gente individualizou somando cada um a um custo final. Quais são os benefícios? Concluindo, até agora, a gente está apurando o custo desde 2006. Então, foi bem complicado, porque, como o colega falou, a gente já faz todo esse trabalho com planilha de Excel, a gente não tem sistema. Então, as unidades mandam para a gente por planilha de Excel, fazemos trabalho com tabela dinâmica. É um trabalho bem árduo, bem difícil até para crescer, para apurar 100% do Ministério Público como desejamos. O ideal é ter um BI, como chegamos a essa ideia. Mesmo assim, a gente conseguiu produzir alguma coisa. Por vezes, nós nos perguntamos lá o que a gente está fazendo aqui. Porque nem no Ministério Público estava demandando isso. apesar do Executivo já estar normatizando sobre isso há algum tempo, no Ministério Público não estava exigindo isso ainda. E a gente ficava, nossa, que tanto número é esse? O que é isso que a gente está fazendo? Mas, por vezes, a gente olhou assim, nossa, isso aqui, a gente pode estar amontoando um monte de pedras ou estar construindo uma catedral. E a gente sabia que esses números tinham algum valor e podiam produzir algum resultado. o benefício da apuração de custos é que ele subsidia o planejamento estratégico na busca por uma cultura orientada para o resultado. O planejamento estratégico da gente sempre está lá buscando o resultado e o custo traz isso. Ele quantifica os valores dos serviços oferecidos à sociedade. A gente hoje consegue mostrar pelo menos um pouco desse valor para a sociedade. Ele mensura e controla os custos administrativos. atende as exigências da LRF. Também auxilia na tomada e na prestação de conta. A prestação de conta do TCU hoje, ela exige, tem um item lá só exigindo o sistema de custos. Aqui, nós fizemos uma análise sobre a relação da população com o custo do ato praticado, que é a população aqui dessas promotorias da Guatinga, a relação da população número da população com o custo do ato. Esse número da população nós pegamos pela Codeplan. Criamos essa região aqui, que é uma região de eficiência, que é uma média entre essas promotorias. E aqui é mais ou menos isso. A cada um real gasto, nós atendemos 1.230 pessoas. A ideia é essa. A cada um real gasto, nós atendemos 510 pessoas. A cada um real gasto, 680. Era só mais uma análise, mais uma ferramenta de gestão. Por fim, o relatório termina com a síntese de custo por unidade. Nós produzimos essa síntese para cada uma das unidades apurada, que é uma ferramenta gerencial para cada gestor da unidade. Ele tem todos os cursos aqui por item, água, esgoto, brigadista, todos os meses. Aqui não dá para aparecer todos os meses, mas tem todo o quadrimestre, o quadrimestre anterior também. Fazemos uma análise aqui horizontal e vertical. Essa análise horizontal, ela é a comparação desse item aqui em relação ao mês anterior, quanto que ele cresceu. Essa análise horizontal representa quanto que esse item representa no total de custo para aquela unidade. Então, quer dizer, o gestor tem uma ferramenta de gestão aí para ele tomar a decisão como é que está o custo dele. Bom, custos, ele tem sido implantado no MPDFT com a intenção de melhorar a eficácia, de melhorar a qualidade do gasto público. Não é para fazer comparação, não é para fazer controle. É com esse enfoque que a gente tem implantado a cada dia. É isso aí. Muito obrigada. Obrigado pela apresentação. Parabéns pelo trabalho realizado. Queria te pedir desculpa pelo probleminha na apresentação e teve o tempo um pouco reduzido. Nós já passamos um pouco do horário aí, então nós temos que encerrar. Mas eu só queria fazer um parênteses para dizer que a gente esteve lá, conheceu de perto o trabalho deles. Estivemos em Florianópolis e aqui no Distrito Federal para conhecer o sistema de custo. Florianópolis tem algo que é o ideal com o sistema rodando muito bem. É uma Ferrari, mas nós sabemos que Brasil afora aí nós não temos ruas e estradas para rodar com a Ferrari. Então, a estrutura do Ministério Público ainda não dá para implantar o que a gente viu lá em Santa Catarina, na sua maior parte. E a dificuldade era como é que nós vamos cobrar das unidades a apuração de custos se não tem como fazer. E o Ministério Público do Distrito Federal foi um exemplo de que dá para fazer. Então, tem o seu golzinho lá, mas ele anda bem. Então, dá para caminhar mesmo não tendo toda a base de sistema que tem em Santa Catarina. Então, parabéns pelo trabalho realizado aí. Gostaria de agradecer também ao doutor Eduardo mais uma vez, meu querido chefe de gabinete, doutor Paulo Passos pela apresentação. E aí nós damos encerramento a esse módulo, então, que a informação é que o nosso tempo já se esgotou. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado.